Sempre que pudermos, vamos trazer aqui no Atitude BR, o representante de uma grande empresa que crie produtos ou serviços específicos para as pequenas e médias empresas. Hoje eu tenho aqui o Mário Milone, que é diretor de marketing da Telefônica Negócios. Oi Mário, tudo bem? Bom dia, Thiago, tudo bem? Tudo bem. Mário, me diz uma coisa, qual é o relacionamento da Telefônica com as pequenas e médias empresas? A Telefônica acredita muito nesse grupo de empresas. Há mais de oito anos nós investimos nesse segmento, criamos uma área específica chamada Telefônica Negócios para cuidar desses clientes. E nesses oito anos a gente vem desenvolvendo vários produtos e serviços específicos para esse grupo de pessoas. São produtos interessantes, como eu gosto sempre de usar como exemplo o posto informático, que mistura serviço, produto, é oferta de banda larga com os melhores equipamentos que tem no mercado de computadores, desktops, netbooks. E oferecemos isso conjuntamente para o cliente em uma proposta de serviço. Mário, deixa eu ver se eu entendi direito. O posto informático, a pessoa contrata um serviço e ela recebe o computador e a banda larga, é isso? Justamente. O cliente, ele contrata o serviço de banda larga, junto com o serviço, vem o equipamento, seja notebook, desktop, netbook. Ele passa a ter sua assistência técnica 24 horas por dia. E tudo isso com um seguro que dá bastante tranquilidade para esse empreendedor novo. Foi feito sobre medida para aquele pequeno empresário que não tem dinheiro ainda para investir em tecnologia, mas que precisa dela para trabalhar. Mário, muito obrigado por ter vindo aqui no Atitude BR, trazendo essa novidade, trazendo esse serviço. Nosso programa justamente é para isso, para mostrar informação de grandes empresas que sirvam exatamente para o nosso público, que é o público PME, dos empresários de pequena e média empresa. Muito obrigado e espero que você volte com mais produtos, serviços, com novidades aí da Telefônica. Voltarei sim, tem mais novidades aí surgindo, coisas interessantes para o público de pequenas e médias empresas. Obrigado por me receber. E o Atitude BR volta já.